Música Primeiro quero enraçar as minhas primeiras palavras à direcção do Académico Viseu pelo facto de confiar em mim e na minha equipa técnica, quem me vai também quando jogar no sentido de termos um melhor sucesso e que tudo corra por melhor isto primeiro é uma prova de confiança depois é comum termos algumas palavras de circunstância nestas situações mas para mim é um privilégio enorme treinar este clube nós estamos há poucas horas, mesmo há poucas horas, que desenvolvemos as nossas conversações e que no fundo resolvemos abraçar ambos, tanto a administração como nós a equipa técnica, este projeto e é preciso a palavra de todos, é muito importante, nomeadamente vocês próprios os que estão aqui, de uma forma mais presente, mais assídua, são também uma parte integrante de todo o sucesso e vão de certeza absoluta ajudar-nos também, conjuntamente com todos e volto a dizer todos, que também é novamente a massa associativa e também os jogadores estamos imbuídos de um grande espírito, aqui não é um momento de grandes palavras agora é um momento de grandes ações e portanto estamos ansiosos para encetar o nosso trabalho de forma a tentarmos fazer o nosso melhor e procurando a felicidade e procurando acima de tudo a felicidade de todos, que é o mais importante todos os que gostam do Académico Viseu a nossa missão é, mesmo aqueles que eventualmente tenham qualquer tipo de emergência deixem de ter e nós sozinhos não vamos fazer rigorosamente nada mas vamos de certeza absoluta também com a contribuição de todos ajudar a que isto possa ter algum sucesso sendo uma missão que é difícil não é impossível porque se fosse impossível eu também não estaria aqui não de forma alguma estaria aqui mas venho efetivamente com a confiança de que a pujança do clube ou pelo menos o potencial que o clube tem não só a nível de instituição mas a nível que representa em termos geográficos em termos daquilo que é a dimensão geográfica que a cidade de Viseu e Viseu tem penso que estão reunidas algumas condições para tentarmos sermos felizes acima de tudo isso não tenho mais nada para dizer a não ser volto a pedir-vos a vossa colaboração que é importante e nós estamos aqui humildemente para também dar a nossa prestação para o melhor do clube o clube tem um potencial dentro do próprio plantel que lhe permite primeiro ambicionar legitimamente a sair desta situação depois há muitos jogos em disputa tudo o que ficou para trás também não interessa minimamente o que interessa é agora o que vem para a frente e o que está também em jogo daqui para a frente é muito mais do que esteve até agora portanto o caminho que nós temos que percorrer daqui para a frente é muito maior do que foi percorrido até aqui estamos numa zona negativa se quisermos mas também não estamos assim tão longe como se poderá imaginar não quero pintar o quadro cor-de-rosa agora o que é preciso é dar passos firmes, determinados e essa determinação é fundamental para tirar o Académico Viseu da posição incómoda que está e tentar acima de tudo com trabalho, com afinco com ideias bem concisas e precisas daquilo que é necessário fazer acho que o Académico Viseu está no caminho que para mim é o mais importante no futebol que é este isto não é como começa, é como acaba e portanto o que importa é ter a felicidade final e é isso que nós vamos à procura dessa felicidade final não, não vou, eu vou lhe dizer uma coisa eu acho que nós não podemos nós temos que pegar pelo edifício, pelo alicerce depois há algumas coisas na decoração de uma casa que podem ser acrescentadas ou não mas nem essa é preocupação nem essa é preocupação e acredito numa coisa nem sequer direção, nem treinador nas poucas horas que nós tivemos conversação abordamos sequer essa questão que nem se coloca, nesta altura nem se coloca aliás isto quase nem depende de nós depende mais dos jogadores que estão cá do que de nós próprios portanto não há não há muito a dizer nesse aspecto é uma vantagem, nesta altura para mim é, para mim é uma vantagem vou ter mais tempo para trabalhar depois porque vai haver uma paragem e eu vou ter mais tempo portanto isso é uma vantagem nesta altura volto-lhe a dizer aquilo que já foi decorrido não tem não tem eu acho que não é não é de valorizar e sinceramente é uma vantagem o facto de termos mais um jogo é uma vantagem que nos vai permitir por exemplo a seguir ao jogo de FAF ter um período de tempo de trabalho por exemplo maior do que teríamos naquilo que era a calendarização natural da competição e portanto não vejo por aí não vejo por aí volto-lhe a dizer se eu visse que era uma situação irreversível e que era uma situação que não abraçava não abraçava o projeto de forma alguma e portanto não é por aí não eu acho que é aí eu vou lhe eu coloco-lhe esta questão se nós estivéssemos a seis pontos do primeiro classificado estávamos todos entesiasmados não é? e no entanto estávamos a seis pontos do primeiro classificado ou do segundo classificado ou alguma coisa qualquer portanto aqui a distância não há não há que dizer nada temos é que nós como homens antes de treinadores antes de jogadores nós como homens temos é que saber vencer os nossos duelos não é? e portanto é por aí que temos que calmamente e paulatinamente e com toda a tranquilidade mas com toda a firmeza com toda a firmeza não é passividade é com toda a firmeza criarmos aqui condições para sermos primeiro fortes para sermos convictos e para que as coisas tenham capacidade de sucesso a caminhada é difícil isto não é só estalar os dedos e chegar aqui e está tudo volta a dizer que eu sou eu sou só um acrescento sou uma parte da solução não sou a solução sou uma parte da solução arregue-se que posso ser uma parte importante não há dúvida nenhuma porque para o bem e para o mal tudo o que vier a acontecer daqui para a frente ou mais de alguns dias daqui para a frente terei também toda a firmeza e toda a convicção para tomar as as regras dos problemas como sempre na minha vida como sempre na minha vida nunca faço contratos além da época que está vigente para mim vantajoso é ganhar os jogos quer que seja em casa a meio de casa fora a 500 quilómetros a 2 mil quilómetros para mim é bem diferente cada desafio que nós temos vale 3 pontos agora reconheço que ganhar em casa eu só tenho uma vantagem acrescida é perante perante a massa humana para quem nós queremos trabalhar e para quem nós queremos representar com dignamente claro que se calhar sentem mais as vitórias dentro de casa que são importantes mas eu não dissocio a importância dos pontos fora ou em casa para mim são pontos e não há absolutamente problema nenhum mas se quiser até ser mauzinho não me pode dizer mais mas o problema então aqui tem sido em casa ainda maior do que pronto mas isso alguém já disse que se isto fosse fácil eu não estava aqui não é? por isso infelizmente ou felizmente estou temos que resolver os problemas e só há problemas quando ou só só não há solução quando o problema continua a ser problema não é? vamos ter vamos ter agora calma vamos ter agora calma